O 2245 é a nova aposta da Hotsinger Brewing Care em termos de medidores de nível de pressão sonora para este ano. Recém chegado no mercado em 2020, o novo sonômetro apresenta-se em três versões. Eu recebi um deles aqui no Portal Acústica para mostrar algumas funcionalidades da versão E, que se presta à acústica ambiental, chamada pela HBK de Environmental Noise. Então fica comigo neste vídeo que eu vou fazer um unboxing deste analisador de sinais acústicos, além de um review técnico sobre o equipamento que promete ser uma excelente alternativa no mercado brasileiro. Então não se esquece de já se inscrever no canal, ativar aqui as notificações, deixar o seu like neste vídeo. Então seja muito bem-vindo ao Portal Acústica! Os medidores de nível de pressão sonora, o MNPS, carinhosamente chamados de sonômetros, são analisadores de sinais acústicos compostos por um conjunto de microfone mais hardware, que processa os sinais e fornece parâmetros de engenharia acústica. Esse tipo de equipamento se difere dos decibelímetros por apresentar uma quantidade muito superior de dados processados, tanto ao longo do tempo quanto no domínio da frequência, não se atendo somente ao nível de pressão sonora instantâneo. Os equipamentos que eu estou testando hoje aqui referem-se ao 2245E da Rotsinger Brewing Care, um sonômetro compacto, de fácil operação e voltado a engenheiros ambientais de segurança do trabalho, mecânicos, civis ou ainda arquitetos que estejam preocupados com a classe de ruído de edificações. Eu vou disparar aqui uma medição para ver como é que funciona a situação. Ela já disparou ali e está verdinho. Bom, o 2245 na versão E apresenta-se com o Environmental Noise Partner, ou Environmental Noise Partner, que é esse softwarezinho aqui que vocês estão vendo. Então ele se apresenta na seguinte forma, aqui onde vocês podem ver os níveis de pressão sonora, e o software realiza o controle do equipamento à distância, via celular ou tablet, e está munido de recursos super úteis para quem deseja medir os níveis muito baixos de magnitude dentro de edificações, ou ainda ruídos ambientais de média intensidade em ambientes externos. Entretanto, na versão que você necessita de mais range dinâmico do equipamento, ou seja, uma capacidade de captura de sinais de alta amplitude, você pode usar outras versões. Então, a amplitude vai desde 15,8 a 140,9 dB na ponderação A, sendo extremamente útil para diversas aplicações. Dessa forma, o equipamento apresenta a versão X para a medição de ruído de exaustão de motores, que inclui o software Exhaust Noise Partner, além da versão W, que é voltada para ruído de maior intensidade em indústrias, que contempla o software Work Noise Partner. Neste vídeo eu vou apresentar e comentar somente as funcionalidades do sonômetro com foco na versão R, tendo em vista que a acústica ambiental é um amplo campo de trabalho no Brasil, e temos diversos alunos dos nossos cursos de atualização na norma ABNT NBR 1051, versão 2009, que estão em busca de equipamentos confiáveis para atuar nessa área. Então, vamos abrir a caixa e ver o que acompanha esse sonômetro. Vem comigo! Bom, vamos lá então, pessoal. Essa aqui é a maleta que vem o equipamento. É uma maleta bastante robusta, que vocês podem ver. Aqui, no caso, tem até uma indicação de frágil, né? Mas, enfim, ela tem uma abertura aqui que tem uma certa rigidez, mas, enfim, ela é bacana. Então, ao abrir o equipamento aqui, vocês veem que ele vem bastante acolchoado, né? Já tem algumas proteções muito boas e um espaço bastante bom para você guardar algumas coisas úteis aqui, tá? Então, vamos ver. Isso aqui é uma coisa muito interessante que você pode acoplar ao seu celular, fazer uma colagem no seu celular, e, a partir daqui, você colar o teu celular na tela aqui, para ficar com uma tela um pouco maior. É uma das opções, porque depois você pode retirar o teu celular, e aí, no caso, fazer a operação em outro ambiente com o equipamento já colocado em campo, tá? Aqui, vocês veem que tem o calibrador, né? Que veio junto, né? Nesse caso, você comprou o calibrador em separado, né? Mas, enfim, esse calibrador, para você tirar aqui esse adaptador, tá? É bem só girar, e depois você abre aqui para colocar as pilhas. É bem tranquilo, tá? Vou deixar ele aqui no cantinho para vocês darem uma olhada. Agora, vamos direto para o sonômetro, tá? O sonômetro, ele vem aqui, já está ligado, no caso, né? Eu já coloquei aqui para vocês darem uma olhadinha. Então, ele é bem compacto. Olha só esse formato também, bastante interessante, que evita também a questão do corpo dele influenciar na medição, né? Vocês estão vendo aqui que ele já está obtendo alguns parâmetros instantâneos, e mostrando ali na tela, tá? Eu posso operar ele pelo meu celular ou através do tablet também. Vamos ver o que mais que vem aqui, ó. Esse kitzinho, ele é interessante, ó. Você pode colocar o teu sonômetro, tanto na posição vertical, vamos dizer, ou utilizar esse instrumentinho aqui, ó. Olha só, aqui atrás do equipamento, tem um local onde você pode colocar, então, no tripé, que é um padrão de câmeras, né? E aqui vem o conector USB-C também, tá? Aqui, ó, com esse kit, o que dá para fazer? Você pode colocar ele aqui na câmera também, né? Esse suportezinho de câmera. Então, como é que funciona? Você vai ter que encaixar ele aqui, colocando essa parte aqui para trás, tá? Aí você só rosqueia aqui, ok? Então, aí você pode colocar ele de uma forma que ele fique um pouquinho mais angulado para você trabalhar. É uma forma interessante. E aí, depois, você pode acoplar essa outra parte aqui na frente, né? De forma que você tem, então, a possibilidade de colocar o teu celular aqui para também fazer as medições, tá? Essa é uma das formas aí de trabalho, ok? Vou até tirar aqui rapidamente, tá? O que mais que vem, então? Esse cabo USB-C, tá? Que vocês estão vendo aqui. Só conectar ele aqui. E já descarregar as suas medições diretamente no computador via USB, ok? Então, é bem tranquilo. Outra coisa interessante que vem aqui, deixa eu botar mais para o lado, é o protetor de vento, né? Então, esse protetor de vento, ele tem um encaixe especial que vocês estão vendo aí, que, na verdade, ele serve para ficar bem firme, né? Então, e também tem uma questão interessante que ele já é autodetectável, né? Dependendo do teu sonômetro, ele já é autodetectável. Então, nesse caso aqui também, ok? Então, dá para ver aqui que tem várias funcionalidades. Olha só, uma delas aqui, então, seria no domínio da frequência, os resultados. Eu vou disparar aqui a medição. Vocês veem que vai ficar verdinho, ok? Deixa eu botar aqui nesse formato aqui para quem está vendo aí enxergar um pouquinho melhor, tá? Então, aqui no domínio da frequência, os resultados, no domínio do tempo, eu vou navegando por esse botão aqui para baixo ou para cima. Então, você vai vendo ali que tem o histórico no tempo da medição, ok? Aqui eu posso ver aqui também o status do equipamento, a sensibilidade, outras questões importantes. Aqui é um mostrador de nível de pressão sonora, só que assim, ao colocar para o lado, eu vou variando este parâmetro que a gente está vendo ali. Então, ele pode ser aqui, por exemplo, o L99, o LAEQ, né? Vários parâmetros acústicos que sejam do seu interesse. O LAFmax, o LASmax, ou ainda aqui o LAFminimo, LASminimo, LAPIC, LAFTEQ, LAF, LAS, LAE, LA1, LA10, LA50, LA90, LA99, né? Então, passamos por todos os parâmetros aqui. Se eu botar no domínio da frequência, aqui no domínio da frequência, está vendo que ele está me passando aqui o LAFmax. Se eu falar alguma coisa um pouco mais alto, ei, ei! Aqui, olha, já deu um pico, já mudou um pouquinho ali. Então, eu posso também ir navegando por todos aqueles parâmetros que eu naveguei antes, aqui está um mínimo, ele está um pouquinho diferente. Então, eu posso ir navegando aqui no lado, e vendo todos esses parâmetros aqui. esse LAS máximo, a LAS, na verdade, ele é instantâneo. Então, ele vai mudando aqui, conforme eu vou falando. O LAEQ, ele já pega média ao longo de todo o tempo. Vamos ver outra função aqui, que é esse mostrador, com vários parâmetros aqui, que eu posso configurar. Então, eu posso buscar qual parâmetro que eu quero. Aqui no menu do sistema, configuração de display, eu posso ver algumas coisas interessantes. é o display SLM. Então, tem aqui, é o display principal, o que eu vou mostrar nele. O nível máximo, o nível mínimo, eu posso configurar aqui os ranges de valores, para eu estar mostrando na tela também. E aqui o parâmetro que eu estou buscando mais. Então, tem várias funcionalidades aqui. Brilho de tela, esquema de cores, enfim, eu posso ir trabalhando aqui, conforme for a minha necessidade. O display da lista, aquela lista que eu mostrei para vocês. Então, o parâmetro 1, eu posso colocar aqui, por exemplo, o LAEQ. Veja que a navegação é bem fácil. Eu vou navegando aqui, clico no botão do meio, ele troca, eu vou para baixo, o outro parâmetro, eu quero o ALAS máximo, por exemplo. E o terceiro parâmetro, eu vou selecionar aqui, por exemplo, o LAEQ. Bom, pode ser um parâmetro útil aí para vocês, tá? Então, é bem simples. E aqui, nesse botão para a esquerda, eu volto para o menu anterior. Aqui o display de espectro, por exemplo, o registrador, tem uma coisa importante aqui no display de espectro, que você seleciona também os níveis máximos e mínimos, e se ele está habilitado ou não. Olha só que interessante. Você pode desabilitar também esse parâmetro aí. se você não quiser observar ele. Aqui do display de registrador, seria então o registrador no tempo, tá? Então, como é que ele está aqui, o registrador no tempo? Olha aqui, ele mostra, então, ao longo do tempo, os resultados, tá? Então, olha só, eu vou variando aqui os parâmetros, LAF mínimo, por exemplo, LAF mínimo, e assim por diante, todos os parâmetros que eu posso estar olhando instantaneamente aqui. Então, veja que a medição número 2 está sendo, disparada, né? Ele fica verdinho aqui, e vocês observam o que está acontecendo. Se eu quero parar a medição, eu só aperto no botão Stop, e automaticamente os resultados estão salvos aqui dentro do sonômetro, tá? Ele vai criar um arquivo a cada medição, ok? Se você clicar nesse botão aqui de gravar, ele vai começar uma medição nova, ó, número 3, ok? E depois apertar em Stop, ele automaticamente para a medição, e aí salvou já os resultados. O que acontece se eu apertar duas vezes aqui, neste botão de gravar, tá? Percebe que ele foi para a pausa, e ele fica agora piscando aqui para identificar essa situação, que eu estou agora esperando um som intrusivo, por exemplo, passar. E se eu clico novamente, ele continua a medir, ok? Acabei a medição, clico no Stop. E veja que ali no histórico, no tempo, ele manteve aquele resultado sem realmente nenhum dado, né? Ao longo daquele tempo. É sempre bom deixar o relógio bem configurado, né? E aqui o interessante é que você, então, vai fazer uma configuração, deixa eu voltar aqui para os displays do sistema, configurações do sistema. Opa, aqui, ó, tem a questão seguinte, para você entrar na configuração, você tem que colocar no botão lá para o lado. Aqui tem configurações de rede, por exemplo, ok? Tem uma configuração Wi-Fi, que você pode atuar como um hotspot, e, nesse caso, conectar com o seu equipamento tablet, por exemplo, tá? Então, eu vou colocar ele aqui e vou ligar aqui o tablet. Vamos ver se eu tenho bateria aqui e daí eu vou conectar com vocês. Bom, vamos ver o que mais vem aqui no kit. Essa fonte, ela é uma fonte especial porque ela tem um engate aqui bastante interessante, onde você pode colocar tanto o padrão europeu ou brasileiro. Esse aqui não é o padrão novo brasileiro, não tem o cabo, na verdade, ali, terra, né? Mas é só você depois clicar aqui, puxar para baixo, ele desconecta. E aí você pode encaixar outros padrões. Por exemplo, esse padrão aqui, um pouquinho mais antigo, que também é utilizado em vários países dos Estados Unidos e tal, né? Então, a mesma coisa, você aperta ali no meio e puxa para baixo, ele desconecta. Ou ainda esses outros padrões aqui, se eu não me engano, esse aqui é japonês, da mesma forma, também encaixa de forma bem rápida e bem fácil de conectar e desconectar. Outra coisa interessante seria também, agora, esse adaptadorzinho, tá? O que ele faz? Ele é um adaptador P2, que vocês estão vendo aqui, e do outro lado, o USB-C. Ele serve para você colocar aqui embaixo do seu equipamento, e agora puxar todos os dados de áudio desse teu sonômetro durante a medição para um dispositivo externo, de forma que você pode processar posteriormente esses resultados e aí trabalhar até outros parâmetros, fazer, por exemplo, avaliações de tempo de reverberação, entre outras coisas. Uma coisa interessante é esse suportezinho aqui que você coloca embaixo aqui do teu sonômetro, naquele mesmo engate de câmera, de forma que agora você está seguro ao manusear esse equipamento, ok? Então você coloca ele aqui no seu pulso e para atuar com ele em campo, com certeza vale fazer uso disso, que é muito mais seguro, ok? Evitar de cair no chão, coisa do gênero. Então é um engatezinho bem rápido e fácil de colocar, ok? Tá, vamos agora dar uma olhadinha aqui no Enviro Partner Suite, ok? Então eu apertei aqui no sonômetro configurações de sistema, aí eu vou aqui em configurações de rede, configurações do Wi-Fi e atuar como HubSpot. Ele já aparece aqui no Enviro, conectando ao meu dispositivo, ok? Então ele já automaticamente aqui está reconhecendo o dispositivo para conectar, ok? Então ele já mostrou aqui todas as medições que eu havia feito. Eu posso pegar algum arquivo aqui para dar uma olhadinha. Olha aqui, até bati uma foto aqui da situação e tal. Aqui nos Measurements, eu tenho então esse conjunto de medições que foram feitas, tá? Foram medições de teste aqui para vocês darem uma olhada. Então aqui ele vai abrir o download aqui em todos os parâmetros. Então aqui vocês têm o parâmetro total, né? Para esse tipo de descritor. Aqui tem uma lista de descritores, outra forma de visualizar os dados bem legal. E aqui também você consegue ver eles aqui por banda de frequência e selecionando a banda ou a banda aqui global, né? Do valor global, ok? E aqui tem todos os descritores. No Profile, olha só que interessante. Eu posso agora observar no domínio do tempo aqui os resultados também. E se eu quiser colocar alguma anotação, eu posso tanto colocar anotações de foto quanto de vídeo ou em texto. Então vou colocar aqui teste, né? Uma anotação de texto, ok? Ele já salva ali para mim. Aqui, save. E aqui eu já tenho então uma anotação no meu dispositivo. Ele foi e fez o upload já para o meu sonômetro diretamente, ok? Vocês estão vendo que tem alguns marcadores ali também que são interessantes para essas anotações nossas. Aqui tem toda a lista de anotações. Se eu quiser, por exemplo, colocar uma anotação de voz. Estou fazendo uma anotação de voz neste momento, ok? Então ela já salvou. Aqui está a anotação de voz, tá? Olha ali. Então deixa eu ver se dá para dar o play aqui. Depois eu posso dar o play dentro do meu dispositivo. anotação de voz. Estou fazendo. Ok? Então aqui já é uma visão bem bacana. Se eu fechar aqui, ele vai também me mostrar aqui o parâmetro que eu tenho agora para os marcadores e para eu começar a fazer a medição. Então eu vou clicar aqui. Está vendo que ele ficou verdinho? Se eu clicar aqui no botão do centro, ou se eu voltar aqui na verdade, aqui ele está fazendo agora a medição, ok? Eu vou observar algum outro parâmetro aqui. Deixa eu pegar aqui, por exemplo, LAEQ, né? Do domínio do tempo. Ele já está me marcando. E aqui eu posso ir em profile para ver o que está medindo, ok? Então aqui ele está dando a cada segundo um parâmetro que eu vou observando aqui. Então eu posso colocar aqui marcadores. Por exemplo, começou uma fonte sonora que eu tenho interesse em avaliar o seu nível de pressão sonora. Então veja que o marcador ali está marcando esse começo. Vamos dizer que agora entrou uma outra fonte sonora de interesse. É o marcador 2. Então ambos aqui estão agora em simultâneo sendo medidos ao mesmo tempo, né? Eu vou tirar e vou colocar agora uma marcação de exclude, né? Que seria na verdade uma marcação de sons intrusivos. Então nesse caso, eu posso eliminar posteriormente esse resultado, tá? Então aqui vocês estão vendo que ele parou a medição automaticamente porque ele está agora configurado para um minuto de medição e aí ele para essa medição. Eu posso configurar para não ter esse tempo padrão aqui também, ok? E assim como eu posso colocar aqueles todos indicadores ou anotações aqui para essa medição que é algo bastante interessante. E aqui eu vejo todas as anotações que foram feitas e os dados também no domínio da frequência, né? Então aqui para esse parâmetro eu posso escolher outros parâmetros, né? Vamos dizer, eu quero saber a ponderação no tempo fast e máxima. Então ele mostra aqui para mim os resultados para esse parâmetro, né? E aqui tem um indicador na verdade aqui instantâneo, né? L-A-S aqui onde está nessa situação agora só que não está sendo medido, ok? Então esse aqui já é um overview sobre o Enviro Noise Partner, né? A versão 1.3.1.0 da HBK. Se vocês podem ver aqui que tem mais informações sobre ele, ok? E tem ainda a possibilidade de você fazer programações com esse equipamento, tá? O que é bastante legal. Aqui vamos voltar aqui os nossos projetos. Eu posso criar um novo projeto, tá? Create New Project. E aí eu posso começar esse novo projeto. Vamos ver aqui, ó. Eu vou chamar esse projeto aqui de projeto 1, por exemplo. Só para o projeto... Aqui eu vou botar aqui 1. Ok? Done. E aí agora já começou. Eu posso indicar os marcadores qual que é o marcador, qual que é o nome desse marcador, né? Vamos dizer que aqui é fonte 1, ok? E aqui, por exemplo, eu posso... Opa, donate que ficou... Não, pode ser assim mesmo. E aqui eu posso dar nome para cada um deles, ok? Então aqui, pós-processamento. Também tem... Eu posso colocar alguma forma de pós-processamento como médias móveis, por exemplo, né? Então... Ou diferenças. Então é um parâmetro bem legal. Conforme o tempo de médias móveis, eu posso ir colocando aqui. Definir um checklist. Isso aqui é muito bacana, porque você pode programar aqui para quem não conhece muito bem o equipamento como fazer, então, uma medição bacana. Aí vamos dizer assim. O primeiro passo, ajustar o... Aqui ele até corrige aqui, né? Ajust... Ajustar... Calibração. Tá? Só para exemplificar, né? Aí eu posso colocar mais um step aqui. Add step. Ok? Daí, definir ponto de medição. Aqui ele está corrigindo para o... Para o inglês, né? Ponto. Ok? Então assim vai, né? Eu posso ir colocando mais steps e aí vai. Aí depois eu posso usar esse checklist em campo, que é bem interessante. Eu posso salvar esse template ou aplicar esse template, tá? Save. Ele começou agora. Eu posso importar medições ou medir, ok? Se eu vou aqui para medição, eu tenho essa aba de medição ou eu posso ir para o checklist, ó. Tá lá o checklist que eu defini agora para fazer a medição. Ok, gente? Espero ter dado uma visão geral aí das funcionalidades do equipamento e eu posso também operar ele diretamente por aqui, né? Quando eu comecei a medir, aqui eu posso ver aqui em measurements, as medições que estão ocorrendo agora neste instante de tempo. Tá? Aqui está o profile. Ok? Bom, pessoal, finalizando aqui o review técnico do 2245 da HBK, eu só queria comentar, por exemplo, com relação ao domínio da frequência. Ele apresenta bandas de oitava e bandas de terço de oitava, o que é bastante importante para a gente definir os sons tonais, principalmente frente à nossa norma brasileira NBR 1051. Ok? E bandas de oitava você precisa para ambientes fechados, conforme essa mesma norma. Agora, quando você está medindo em ambiente fechado, é importante você ter o tempo de reverberação deste ambiente ou ainda o coeficiente específico K, né? Que é o índice de reverberação deste ambiente, que você pode conseguir de maneira tabelada. Ok? Então, esse equipamento não te dá essa possibilidade de medir o tempo de reverberação, o que é, vamos dizer assim, um lado negativo. Entretanto, ele tem aqui na saidinha USB-C essa possibilidade de você colocar um adaptador para sair com sinal de áudio, ok? De forma que você tenha, então, esse sinal bruto que possa, então, trabalhar agora o processamento em uma máquina específica para fazer isso, ok? Esse é um ponto positivo. Todos os dados ficam armazenados aqui nele, tem uma memória interna relativamente ampla, né? Você pode colocar várias medições aqui, mais de 48 horas aqui de medições. E as gravações, elas também são salvas automaticamente e quando você traz para o software para fazer a manipulação dos dados, você tem essa possibilidade de ouvir as gravações, o que é bastante positivo para quem trabalha com equipamentos para ruído ambiental, ok? Então, esse equipamento aqui, na nossa visão, para essa aplicação de ruído ambiental, é um equipamento bastante versátil. Você veja também que a posição aqui, a parte ergonômica dele é bem interessante também. Ele não escorrega muito da mão, né? Ele tem uma pegada um pouco mais emborrachada, o que é legal. É confortável de manipular com uma mão só também, né? Apertando nos botões, não fica muito longe. A parte de visualização, ela... Mesmo de dia aqui, você tem uma boa visualização, isso é bom também, mesmo com bastante sol. Apesar das letras serem um pouco pequenas, para quem tem dificuldade de visualizar, você tem a capacidade de usar com o tablet, ou ainda com o celular, né? Fazendo essa conexão via rede, que é bem fácil de configurar. Eu também achei bem tranquilo de fazer isso. Aqui a possibilidade de você colocar o protetor de vento, né? Num microfone que ele fica fixo no equipamento, é bastante interessante, porque evita você ficar manipulando esse elemento microfone, de forma que você possa causar um certo dano a ele. Então, só de não ter que montar e desmontar, ele te dá mais confiabilidade, ok? Então, esse é um ponto positivo aqui do 2245. Bom, obrigado por verem esse review, espero que tenha tirado algumas dúvidas aí, quanto ao equipamento, quanto à operação dele, e queria convidá-los a conhecer também os nossos treinamentos da NBR 1051 aqui do Portal Acústica. Então, se você gostou, deixa o seu like, veja aqui os comentários e a descrição do vídeo para mais informações, de como entrar em contato conosco e realizar os nossos cursos. Ok, gente? Muito obrigado e nos vemos do outro lado do portal. e nos vemos do outro lado do portal.